Chegando, chegando, olha o kitzinho pra você trampar, que maravilha, DDJ-SR tá impecável, tá show de bola, tá linda e já vai com o case e tem esse computador junto, primeiro prêmio da Loteria Federal, olha esse Apple que bacana, um Macbook Pro 13 polegadas, 2018, 2.7 GB, é um Intel Core i7 com 16 GB de memória e também tem o que? A, SSD de 250, atenção, um número 3 reais e 4 números por 10, olha que promoção bacana pra você ganhar aqui, hein, olha aí, um computador Apple, Macbook Pro 13 mais DDJ-SR, e quem mais comprar número, o que que ganha? Olha aqui que da hora, ganha uma DDJ-400, é isso aí, um número por 3, quatro números por 10, pra concorrer pela Loteria Federal, primeiro prêmio, e quem mais comprar números, ganha uma, uma, uma DDJ-400, frete para todo o Brasil, vem, açãosocial.doidance.com.br